Já era para sair ou mais mulher? É lá, eu queria tanto subir, mas não sou. Vamos ver a parte deste lá aqui do sangue de Inês. Dá para ver? O sangue? Amor, aquilo não é o sangue, o sangue, é sim sangue. É uma mancha vermelha. É uma mancha vermelha. Dizem que é o sangue. Dizem que é o sangue.